O estado no bagulho ele sonhou, de uma fota pra mim não tem outro não Tu quer piroca, 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 piroca Tu quer piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, 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 piroca Não faz imbate de dança Piroca, piroca, piroca Tu quer piroca, 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 piroca Não liga com o xajé, não briga com o pijote Ele te deixa torta, ai caralho, ai caralho O gatinho te dá sua piroca, ai caralho, ai caralho Ele te dá sua piroca, ai caralho, ai caralho Não muda de surrata, ele te deixa torta Não muda de surrata, vem velha te deixa chota Novinha sapatinha bedre da pujota chaca, novinha sapiroca, ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho Não briga com é pa brota, ai caralho, ai caralho Não muda de surrata, novinha sapatinha Nor ballot, ele te deixa torta Novinha sapatinha bedre da sua piroca, ai caralho Com o D. Rafael, ele te fecha só Com o D. Rafael, ele te fecha só Com o D. Rafael, ele te fecha só